O mês de junho passou, muita coisa aconteceu e nesse vídeo eu estarei mostrando os melhores drops de faca em abertura de caixa da Valve desse último mês que passou até muito rápido. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro 1337. Se vocês apoiam vídeos desse tipo, deixem um like, é um tipo de vídeo legal e informativo porque eu falo sobre as skins mais raras, grupadas, preço, paterno, enfim. É legal, deixa o like, tamo junto, valeu, bora! CSGO.net, ao depositar, utilize o cupom DOG e ganhe 40% de bônus. CSGO.net, utilize o cupom DOG e ganhe 40% de bônus. O melhor site para você abrir caixas e ganhar skins de CSGO. Deposite por PIX, cartão de crédito, boleto, skins. E ao utilizar o meu cupom, esse mês você participa do sorteio de 5 Karambits Doppler. Mês passado eu sortei 5 M9s Doppler, vocês amaram. Naquela época foi o maior sorteio que eu já fiz e agora eu subi o nível 5 Karambits Doppler. Utilizou o cupom, só preencher o formulário, link na descrição. Com inteligência e paciência, você consegue multiplicar as suas skins no Insane.gg. Para o primeiro depósito, utilize o cupom CACHORRAM337 e ganhe 100% de bônus. Você basicamente dobra o que você depositou. Para mais depósitos, cupom DOG, 30% de bônus. Mês passado vocês gostaram do sorteio das 5 M9s Doppler, né? Esse mês eu repito o sorteio para todos os usuários do cupom CACHORRAM337 ou CUPOM DOG aqui no Insane. Utilizou um desses dois cupons, preenche o formulário que tá na descrição e concorra a 5 M9s Doppler em SANE.gg. Joga safe, mano. Link tá na descrição. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E não sei se eu não vou olhar. Não sei se eu não vou olhar. Não. Bioneta Doppler, se não pode ser uma Bioneta Doppler, uma Phase 4, aparentemente Flute Bon. E a Phase 4 é a famosa Fake Safira. Essa Phase está avaliada em cerca de 400 dólares. Lucius Ray é muito mais prazeroso. Aí, no caso, uma Karambit Gama Doppler. No caso, essa, uma Phase 4, aparentemente Factory New, avaliada em 660 dólares. Oh! 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 Oh, 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 oh! Nunca... Não gosto de ter muitos ítems à mesma hora, aparte. Vou chegar em 200,000, 300,000... E cuchillo M9 Doppler, Phase 2, Pink Galaxe, Factor New avaliado em 430 dólares E isso em M9 é fácil Pronto Imagina se fosse como um talon knife Marble Fader Imagina O que? O que? O que? O que? O que? O que? Meu Deus Você ouviu o que eu disse? O que? Ok No fucking way dude A fucking sapphire Precisa falar nada né rapaziada Bowie, Safira, 0.007 Valiado em cerca de 1500 dólares Fenomenal, fenomenal Dude, a sapphire, bro Dude, it's sapphire Dude, no fucking way Dude, it's a fucking sapphire dude Jaaaa Einmal so Fuck, dude Der ist Lina, ne? What's that track? Jungs, jesmal hab ich eine Kiste eröffnet, krieg eine neue dazu Was ist das von Ratziger? Gönn auch gleich Dunt Und schon wieder eine bekommen Aber bruder, hoffentlich kriege ich niemals diese Farmers Über die Acker Heils Maul Oh my god 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 Null Ne Oh my god Das gibt's nicht Heils Maul, Dicke Fui! 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 Lá de mão, falo! Tem a corda! 100%! Fui! Fui! O que é? O que é? O que é? Não é nada mais sinto. Puto, rapaz! Se chat! Se chat! Há? Há? Não, rapaz! Um cara que eu fico com um dos grandes jogos no vídeo. Oh! Ah! 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 Uma urso safira compartilhando, tá no discord, mano, é demais, é demais, enfim. Factory New, uma faca aí avaliada de 3.500 a 4.500 dólares, depende do float, mas sensacional, cara, sensacional. Tchuzukunha. Todos os anos. Oh my God, eu tenho um cifre! Não, eu não estou brincando! Butterfly Fade! Butterfly Fade! E pra finalizar, uma Butterfly Fade com uma porcentagem de fade boa, deve ter ali de 95 a 97% de fade, avaliada em cerca de 1.600 dólares. E é isso, rapaziada, de tudo que eu vi, com certeza, mano, a Urso e Safira foi o melhor drop, foi o melhor drop. Só lembrando, rapaziada, aqui no canal, cachorro 1337 Todos os dias, dois vídeos novos Se você curtiu um conteúdo de qualidade Relacionado a CSGO, esse é o canal perfeito pra você Se inscreva, ative o sininho, passe aqui todos os dias Às 14h e 19h Para não perder nenhum vídeo É isso aí, mano, eu e eu ficando por aqui Então, próximo vídeo no canal, cachorro 1337 Fala Tchau